Olá, nesse encontro de meditação nós continuamos com o livro Um Caminho com o Coração, Jack Kernfield. E nós estaremos tratando hoje de uma questão relacionada às dificuldades que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Dificuldades de diversos níveis e tipos. Então, de uma maneira geral, fazem parte do nosso mundo. A questão é que em vez de nós partimos para negar a dificuldade, tentar ignorar ou reclamar ou nos fazer de vítima, nós precisamos aprender a lidar com elas. Então, parar por um tempo em meditação, refletir, avaliar e tentar encontrar um caminho a partir dessas dificuldades que surgem de diversas formas em nossa vida, pode ser uma forma de aprendizagem e que nos pode conduzir, que pode nos conduzir, na verdade, a uma libertação de situações que muitas vezes a gente está sempre convivendo com elas, mas nunca admitindo verdadeiramente que elas estão ali em nossa vida. Então, parar e ficar um tempo em meditação, considerando essas questões, pode ser uma oportunidade especial para nos libertarmos. Vamos, então, iniciando o nosso encontro de hoje, fazendo exatamente isso. Parando por um instante, dedicando esse tempo a estarmos presentes aqui e agora. tempo de aprendizagem, tempo de partilha, um tempo para que nós possamos compreender melhor como acontece, acontecem nossos processos mentais e observar se existe alguma situação nessa fase de nossa vida, nesse momento, alguma situação que nós poderíamos estar cuidando com mais atenção e nos relacionando com ela de uma maneira mais plena, mais ampla e que nos leva a uma aprendizagem e que nos conduza a uma libertação de questões que muitas vezes a gente nem mesmo tem consciência de que elas estão ali. Então, iniciando, observe seu corpo, você pode ficar em uma posição com a coluna reta, então, movimente seu corpo, ajuste seu corpo, faça leves movimentos com os pés, mantenha a coluna reta, relaxe a coluna reta, relaxe essa região, relaxe essa região, inspira e expira de modo consciente, sem pressa, sem nenhum lugar para chegar, sem ter que sair de onde você está nesse momento. Inspira, expira e faz uma pequena pausa. E novamente, inspira, expira e vá observando o ambiente em que você se encontra e vá relaxando seus ombros, suas mãos, seu rosto, dedicando esse tempo a estar presente, presente com você, dando a você mesmo este presente. E à medida que seu corpo vai relaxando, observe também sua mente, como está sua mente nesse instante, como estão os seus pensamentos, quais os sentimentos que estão presentes, quais as sensações, serem observe também seus processos mentais, como você está se sentindo neste exato momento. A medida que nós paramos e aquietamos nosso ser, aquietamos nosso corpo, nossa mente, nós podemos perceber com mais clareza nossas dificuldades, ou seja, o que realmente está acontecendo. Como essas situações surgem, nós podemos perguntar por que algo está nos incomodando, o que realmente está nos incomodando. O autor Jack Cunfield, que nós já citamos, ele destaca dois tipos de dificuldades, as de ordem prática, que envolvem problemas a serem resolvidos e que pedem de nós uma atuação bem pragmática. E segundo, as de ordem psíquica, são situações que nós criamos ou intensificamos de forma imaginária, muitas vezes mais acionada pela nossa mente ego do que por qualquer outro fator. A questão é que muitas vezes nós tratamos as dificuldades como se fossem algo exterior a nós, como se fosse uma coisa lá de fora. E fato é que nossos medos, expectativas ou aquilo que nos incomoda surgem quando as circunstâncias do mundo não se adequam ao que nós imaginamos, ao que nós queremos, ao que nós idealizamos. o problema, porém, pode estar no mundo ou pode estar em nós. E como nós nos relacionamos com esta situação? Esta é uma questão que nós consideramos em primeiro plano. voltando para o momento presente, voltando para você, para seu ser, observando sua mente, nós vamos começar a fazer uma reflexão sobre esta questão, no seguinte sentido. Pessoas e situações que nos trazem dificuldades podem, observem, podem nos ensinar mais do que as coisas agradáveis que acontecem. Então, as dificuldades podem ser um campo de aprendizagem, por estranho que possa parecer. nós podemos observar como essas condições surgem e o que acontece em nossa mente sob essa perspectiva. Ou seja, o que eu posso fazer e aprender com tudo isso que acontece? Por trás de nossa confusão mental e emocional, quando nós deparamos diante de alguma dificuldade, podemos descobrir que existe um potencial dentro de nós que nos permite resolver essa questão. Esse potencial não está lá fora, isso que é interessante, ele está dentro do nosso próprio sistema psíquico. E aí nós podemos fazer uma escolha interna e essa é a nossa liberdade, a nossa verdadeira liberdade, é uma disposição interna da mente eu que está sempre presente aqui e agora. Nós podemos aprender a cultivar este aprendizado, a cultivar essa mente eu sempre que alguma situação requer essa atuação, qualquer que seja essa situação. Mas, se nós não treinarmos, se nós não estivermos atentos, nós acabamos virando vítimas daquilo que acontece. mesmo que você não mude o mundo externo, e isso é realmente uma situação que não tem muito como fazer, essa é a verdade, você pode cultivar o seu mundo interno em relação ao que acontece. esta é a nossa liberdade diante daquilo que nós deparamos e que chamamos aqui como dificuldade. Alguma dificuldade na vida. Então, eu vou propor para vocês agora algumas questões e, para isso, mais uma vez, você coloque atento, atenta a uma posição do seu corpo desse momento presente, uma posição de abertura, uma posição em que a sua mente esteja atenta ao que está passando e acontecendo com você. Então, considere o seguinte, considere uma situação que incomoda você. Pode ser uma situação que você relembra que aconteceu em algum momento da sua vida ou mais recentemente ou até nesse exato momento. Considere uma situação. O que, afinal, acontece quando você avalia essa situação? O que te incomoda? Claro que nós estamos trabalhando em alguma situação que gera algum incômodo. E como essa situação surge e sobre que aspecto essa situação mexe com você, movimenta você? Por que você reage diante dessa situação? E como que essa reação acontece? qual a realidade que você atribui, qual a intensidade que você atribui a essa questão? sobre que aspecto este fato ou este evento está mexendo com o seu ser emocional, com seus sentimentos, com seus pensamentos? E se você aprofundar um pouco mais nessa questão, nessa busca de compreensão, você pode perguntar o que realmente está acontecendo? Onde está o problema? Onde está a dificuldade? e o que você pode fazer ativamente diante disso? Vou deixar algum tempo para você refletir, se você quiser permanecer mais tempo nessa reflexão, você faz a pausa no seu equipamento e depois prossegue. o que você Onde está a dificuldade? Onde está Onde está Então, o que nós estamos chamando de dificuldade aqui é qualquer situação que você vivencia, que você experiencia e que te incomoda, que te deixa, de alguma maneira, tentando buscar alguma solução para se livrar, digamos assim, daquela situação. Seja uma solução interna ou externa. Mas a questão é que negar, reclamar, amaldiçoar, culpar alguém, culpar alguma situação, geralmente não é uma saída que vá resolver essa questão. É sempre apenas uma válvula de escape, mas não uma solução. Mas é bom observar que você é livre para lidar com essa situação, de outra maneira, ou lidar internamente com essa situação. E a partir desse referencial, de lidar internamente, essa liberdade que você tem, que você tem que descobrir em você, que você poderá atuar depois no evento externo, que muitas vezes requer alguma atuação. mas primeiro você tem que estar internamente resolvido para que aquilo ganhe uma dimensão de solução mais ampla. Então, você pode transformar algo em você. Você pode, inclusive, transformar algo no mundo à sua volta, uma atuação eficiente, uma atuação no coletivo. Mas é importante que você esteja pleno diante daquilo, no sentido de que você consegue lidar com aquela situação para não se tornar vítima dela, não estar trazendo mais problemas para o mundo ou para você mesmo. Então, a gente não está falando nem de sucesso e nem de fracasso. São formas de lidar com aquilo que acontece. É isso que é importante a gente estar tentando conseguir diante das situações que surgem. Eu vou encerrar o vídeo e deixar que você se considerar válido. Retorne nesse vídeo mais uma vez. Reavalie as situações que você vive. E sinto que tiver alguma dificuldade, que você considere como uma oportunidade para você trabalhar em si mesmo. e isso tornará você uma pessoa mais plena diante do mundo e conquistar a sua liberdade diante daquilo que acontece. Se você quiser permanecer por mais tempo nesse momento de meditação, isso é com você. Nós estamos parando por aqui. gratidão pela sua presença e sua energia nesses encontros de meditão e paz.